Low fade em V, tá? Vamos lá, já fiz, marquei com a zero aqui E agora eu vou marcar com esse outro lado também Sempre no sentido em V, ó Zero baixo, alavanca toda, totalmente pra cima A gente vai acompanhar, né? Essa curvatura, tá? Em V, dessa maneira No pé, sombra? Beleza, ó Eu gosto de marcar assim, tá, pessoal? Assim, dessa maneira Eu não gosto de marcar assim, ó Quando eu comecei Eu marcava dessa maneira, né? Ao contrário Aí com o tempo eu vi que é mais prático Marcar assim Aqui atrás, ó Tem que ficar bem retinho Aí você tem que olhar bem Pra deixar bem no meio, ó A ponta do V Essa linha Ela tem que ficar bem rente, tá vendo? Não pode ficar torta Não pode ficar assim, ó Torta Porque Se você deixar ela torta Na hora que você for disfarçar O que é que pode acontecer? Tudo desfaz ficar surdo Beleza? Ó, zero baixa A gente marcou aí, né? Em Em volta toda do cabelo Agora a gente vai vir com a 1 baixa Fazendo marcação de um dedo Espessura de um dedo, tá? Ele caiu aqui, família Perdão Agora eu venho, ó Se ficar meio escuro É por causa da iluminação aqui Que não tá muito legal Deixa eu aumentar aqui um pouco Pronto Um dedo Pente em um, tá? Pente em um Lavanca toda pra cima Totalmente pra cima Ó Espessura de um dedo Tá? Também é marcação Movimento reto Essa linha você tem que fazer De forma que dê pra você enxergar ela bem E tem que sair bem rente também E tem que sair bem rente também Desse lado a mesma coisa É um dedo O negócio é que ela dá muito controle do grupo E é rápido Burru ali parece alguma coisa ali de um videogame Pronto Agora a gente temos aqui Duas linhas, né? Temos a linha da zero Que é essa linha aqui de baixo Linha da zero E a linha de cima A linha da um Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse pente em um Vamos tirar esse pente em um Tá? Tirou o pente em um? Dá uma limpadinha aqui na máquina Ó Agora a gente vai colocar aqui ó Totalmente na alta Alavanca toda pra baixo Tá? O que é que nós vamos fazer aqui agora? Agora a gente vai eliminar essa marcação aqui ó Se dá pra ir pra vocês enxergar Acho que eu vou mudar aqui um pouco A gente vai tirar essa marcação, tá? Primeiro a gente vai levar essa zero Essa zero aqui alta A gente vai levar Até essa marcação de cima Ó Primeira marcação Segunda marcação, tá? A gente vai levar até ela Não pode chegar A subir essa linha Não pode subir ela A gente vai chegar com a zero alta Nessa linha aqui Em movimento em C, tá? Esse movimento assim ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Dessa maneira Zero alta Vou chegar até na linha Em movimento em C Desse jeito Ó Há um movimento aí ó Em C Eu chego até na linha lá E faço um movimento em C Dessa maneira Em volta toda do cabelo, tá? Eu faço rápido Aí não dá pra perceber Mas eu não tô fazendo movimento reto Lembre-se Movimento reto Movimento assim reto É pra marcar Movimento em C É pra disfarçar, tá? Aí eu venho ó Movimento em C Chego até na linha No caso, né? É só que em movimento em C Dessa maneira Aí eu vou fazendo isso Em volta toda do cabelo Eu tô fazendo tão rápido Que parece que tô fazendo movimento reto Mas não tá sendo movimento em reto, tá? Tá sendo movimento em C O cheirinho Tá naquela Aí pra adiantar logo Eu já vou colocar a intermediária Alavanca toda bem pra cima Puxa um pouco pra baixo Tá? No meio Só as pontas Vou utilizar agora só as pontas Duas pontas da Essas duas pontas aqui ó Da máquina Não é a lâmina toda Só duas pontas Tirando uma desmarcaçãozinha que fica Dá zero Só assim ó Intermediária Aí eu vou pro outro lado Já fiz o outro lado Agora eu vou fazer isso Zero alta Mesma coisa Movimento em C Até a próxima linha Agora a intermediária Pra adiantar ó Sempre faço isso Intermediária já aqui embaixo As pontinhas As vezes a intermediária não pega Aí você tem que subir um pouco a máquina Zero alta Próxima linha Movimento em C Até na linha no caso Movimento em C Aí intermediária Tirando essa Marcaçãozinha que ficou bem de leve Aqui ó Pronto 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 família Agora ó Só ficou uma linha só Só ficou uma linha Tá vendo Tinha duas linhas A da zero E a da um Agora só ficou a da uma Tá vendo Que é aqui que vai sair o disfarce Que é o low fade Tá A gente vai suavizar Tá só Tá bem forte Como você vê Bem forte ela tá Tá vendo A gente vai suavizar ela Já pro disfarce ficar feito Mas antes De fazer isso Pra me realçar também Na hora que eu estiver fazendo O que é que eu vou fazer agora Eu vou É Fazer o pé Primeiro Primeiro eu vou Preparar pra navalhar Que a gente vai navalhar Esse cabelo Tá Vou preparar aqui Pra navalhar E depois eu vou fazer o pé E você vai acompanhar tudo Tá Já deixa o like aí Se inscreve Você que não é inscrito Tá gente Deixa eu pegar Aqui a maquininha De acabamento A maquininha de acabamento Vou preparar aqui Pra navalhar Aqui mesmo No excesso de cabelo Onde tá essa linha de baixo Tá Pra ficar mais fácil Pra vocês E não ficar A marca da maquininha Eu vou fazer outra linha Tá Eu não costumo fazer isso não Mas pra vocês aprenderem Eu vou fazer aqui Tá Outra linha Aí você faz outra linha Pra preparar pra navalhar No caso Dessa maneira Aí pra adiantar Já fiz outra linha Tá vendo Pra adiantar Você já pode ir tirando Já vou tirar Pra cima Assim mesmo Limpo bem mesmo E eu venho Tirando a linha Assim Mesma coisa Do outro lado Mesma coisa que eu fiz Desse lado Eu faço Desse outro lado Também Eu faço Um lado E vou Continuando No outro Olha Aqui já Não vou fazer Eu vou fazer De outra forma Como eu sempre faço Já vou logo Limpando Pra não Pra tomar Mais tempo Logo Limpando Aqui logo Aí você vê Quais duas formas Melhor pra você Tá Essa aqui É mais rápida Já venho Logo Limpando Aqui no pé Logo Já venho Logo Fazendo pra cima Limpando 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 essa máquina está tirando na pele pronto já preparei para navalhar quando for navalhar já não vai ficar a marcação da gilete então vamos lá agora vou realçar o pé aqui para a gente saber o que a gente está fazendo na hora do desfaz ó, vem com a maquininha mesmo aqui eu gosto de fazer meia lua que fica bem bonito nessa meia luazinha para não ficar tipo uma seta eu fazia meu pé, eu fazia tipo assim fazia tum, desse jeito assim aí fazia aqui, ficava parecendo uma seta aí eu vendo uns vídeos, né a dica dos barbeiros aí falando para fazer meia lua, né e fica realmente e fica mais bonito quando a gente faz essa meia luazinha aqui a não ser que o cliente não queira tem cliente que não gosta a gente vai e deixa igual uma seta mesmo eu gosto de fazer o pé assim, gente logo antes de tirar essa marcação fortuna porque na hora que a gente está tirando fica mais realça realça mais e a gente enxerga mais dá para enxergar mais aqui eu não gosto de fazer reto demais retão assim, ó eu gosto de fazer meio inclinado, tá fica mais bonito o pé quando a gente dá uma inclinadinha aqui, ó tipo uma labirinha aqui é só para marcar mesmo com a maquininha, tá gente? depois eu venho o carnavalha aí, ó pronto mesma coisa do outro lado e aí, Chico Bode passou o pano não, foi? passou não não estou sentindo o cheiro está aí na gaveta, pô o cheirinho só para marcar mesmo pronto agora a gente vai disfarçar essa parte aqui, ó suavizar, né? é aqui que vai sair o degradê, tá? vou pegar o pente gente esse aqui é o pente 1,5 especial, tá? 1,5 muitos de vocês tem esse 1,5 especial branco outros tem verde outros tem laranja, vermelho o meu já é preto que é da UOL, tá? então vamos lá é 1,5 lavanca totalmente, ó para cima eu vou usar eu vou usar três dentes da máquina esses três dentes aqui, ó entre dois entre dois dentes a três dentes, tá? fazendo movimento em C não é movimento reto se eu fizer movimento reto vai marcar aqui em cima aqui em cima vai marcar, ó aí eu vou usar movimento em C é espessura de um dedo na marcação um dedo movimento em C, tá? então vamos lá dois dentes eu estou usando você vê que eu realcei o pé porque aqui já dá para enxergar bem como está ficando desfaz tá vendo? dá para realçar bem aí eu venho, ó ficar um e meio não tem segredo é um dedo só o movimento em C aí eu venho girando, né? se você observar vai ficar uma leve marcação aqui embaixo a gente vai tirar ela depois com a 1 alta aí vem com a 1 se não sair eu venho com a 1 baixa mas por enquanto vamos na ficar um e meio aqui é só as pontas se você quiser acompanhar e fazer aí no seu amigo no seu irmão aperta a pausa e vai pegando o passo a passo, tá? dá para Deus Vamos lá. Vamos lá. Nessa parte de baixo, vou vir com a 1 novamente. Dentinho 1 novamente. Dentinho 1. Alta, alavanca toda pra baixo. Nessa partezinha aqui. Dois dentinhos só. Dois dentes da máquina. Só aqui, ó. Abaixa um pouco o volume do videogame aí, cabecinha. Tô gravando aqui, Zé. Tá saindo, vai sair aí o barulho. No caso, deixe no mínimo. Deixe no mudo. E dá pra jogar no mudo. Aí eu vou usar aqui, gente. Alta e baixa. Alta e baixa. Se eu for pra... Se eu subir um pouco mais, eu uso alta. Se eu subir um pouco mais. Se na parte de baixo, o uso já baixa. Alta e baixa, tá? Na linha de baixo, eu uso alta. Baixa. Na linha de cima... Se ficar alguma linha em cima, eu uso alta. Se eu for subir, né? Pra só avisar. Aí você tem que pegar essa noção aí. Alta. E vou indo. Baixa. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Se inscreve aí, gente. Compartilha no grupo aí do... Seu amigo aí. No grupo do curso que você tá fazendo. Compartilha com seus amigos. Pra fortalecer aqui o canal também. Se você tem assistido até aqui o vídeo. Deixa aí seus comentários. Se tem lhe ajudado. Pra me postar mais vídeos desses aqui, tá? Tá? Um baixa. Um alta. E assim eu venho. Ó. Um baixa. Um alta na parte... Se eu for subir um pouco mais na parte de cima, eu sempre coloco alta. Aí eu venho girando. Sempre lembre de sempre que tá passando a escovinha. Pra ter limpeza no seu corte. Não ficar um... Aquele espaço... Sujo, né? Sempre passa a escova. Escova ou pente, né? Que você gosta de utilizar aí. Mesma coisa desse lado aqui também. Esse vídeo aqui vai sair um pouco mais longo. Por causa que eu tô gravando os dois lados. E vai sair longo também. Porque eu tô ensinando, né? Aí demora até um pouco mais. Quando eu faço sem ensinar. Sem falar nada. Só pra cortar logo. Aí sai até mais rápido. O corte e até o vídeo também. Qualquer dia eu vou tá gravando sem falar nada, tá, gente? Diretão só. Cortando mesmo. Ficou umas sujeirinhas aqui. Eu vou vir com pente 0,5, né? Tem esse pente aqui que chega próximo a zero, ó. Que ele é bem fininho, ó. Vou usar ele intermediária. Toda pra... A alavanca toda pra cima. Puxo um pouco pra baixo. Só... Dois dentes. Da máquina. E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Deixa nos comentários aí o que você está achando aí do vídeo, família. Pronto, agora o que é que eu vou fazer? Como eu fiquei olhando demais, gente, por disfarço, olhando, 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 agora eu vou navalhar, né? E o que precisar regular, assim, dar uma limpada na parte de cima eu vou ver depois. E agora eu vou focar só meu olho aqui em navalhar, beleza? Aí, o meu olho vai perceber onde é que precisa melhorar aqui. Eu vou tirar um pouco meu olho daqui. Aí eu vou só limpar aqui. Aí depois lá na frente eu vou perceber onde é que eu preciso melhorar nessa parte de cima. Isso aí já é uma dica boa aí pra vocês, tá? Vou preparar aqui o navalhete. Trocar aqui a gilete, né, gente? Que foi do cliente que eu atendi agora há pouco. O pessoal aí tem costume, né? Eu não sei vocês, eu não quebro essa pontinha aqui, ó. Já coloco... Já assim mesmo. Pronto. Agora eu vou passar aqui um shave, né, gente? Um shavezinho aqui, ó. Pra gente navalhar, beleza? E aí... Aí o que é que eu faço Pessoal Pega um papelzinho aqui Pra gente tá limpando a navalha Já coloco um aqui Um papel desse lado Coloco outro aqui Aí agora é só navalhar Se ficar um pouco escuro É por causa da minha mão Que dá sombra Puxa um pouco o dedão aqui Pra esticar a pele E vem Não vai ficar a marca da gilete Por causa que a gente já preparou Com a maquininha Beleza Puxa um pouco aqui a orelha Pra fazer Essa partezinha Pra não cortar a orelha do cliente Puxa com o dedão aqui E vem navalhando Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com o grupo aí Dos barbeiros aí Que você tem Compartilha com seus amigos Pede pra eles se inscreverem Pega esse vídeo Manda Olha que vídeo bacana Aprendi bastante Se inscreve lá também Pra você aprender Beleza Quero chegar a 6 mil 100 mil inscritos Esse ano ainda Tá pessoal Falta bem pouquinho Acho que falta 300 inscritos só Pra gente chegar A marca de 6 mil Por mais que meus vídeos Não dão muita visualização Eu continuo postando Tem gente que desanima Um pouco Mas aquela coisa A gente não pode desanimar Né gente Dificuldade A gente sempre vai ter Temos que passar por ela Olha Você que tá aprendendo agora A cortar cabelo Gente Você não precisa ter pressa Pra trazer Ter resultado De um corte legal Né Até porque Pra você começar A cortar bem E seu corte ficar legal Aí É mais ou menos Um ano Né Se você não desistir E sempre tá estudando Né Um ano aí Você tá cortando Bacana Vou jogar um pouco De água aqui Como eu já marquei Só limpar Aqui Acende Ô Eric Acenda aquela luz Ali pra mim Essa é a landela Eu tinha esquecido Já vai dar uma clareada A mais Ali ó Lá na tomada Lá Acho que vai dar Até uma força A mais Aí é É Aí ó Dá uma clareada A mais Aqui né Você é demais Lá na tomada Dumbrap Lá Lá É Tum Durum Turum 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 Purum Tem Vou limpar desse lado aqui também Né família Deixa eu colocar aqui pra esse lado Pra ver se dá uma Uma melhorada Pra ver se dá uma melhorada Gente Agora eu vou dar uma olhada aqui Tem que vincar dois aqui O pente dois Tem que vincar o pente dois Deixa eu pegar aqui o pente dois Pente dois Nessa partezinha aqui É dando uma suavizada a mais Tá vendo? Quando você tira um pouco o olho Aí você já começa a ver O defeito Onde você não tava enxergando E aí E aí E aí E aí E aí Já vai? Beleza Sete horas eu tô saindo aqui Hoje Sete da noite Se quiser chegar aí Se quiser chegar aí Antes desse horário Beleza Vou voltar novamente Um e meio né Especial Um e meio especial Voltando aqui Baixa mesmo Dois dentinhos aqui E eu venho limpando Onde precisa Tá gente Valeu negão Tamo junto Valeu 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 Voltar com um alto agora Um alto tá gente Dois dentinhos também Na parte de limpeza Limpar o corte A gente não usa o dente todo Sempre dois, três dentes Em movimento em ser Onde tem umas sombras que marcam mais do que a outra Pente caiu aqui Pente 0,5 Se você observar eu tô voltando todos os pentes Praticamente tá Alta Dois dentinhos também Movimento em ser Vamos lá. Vamos lá. Vai querer uma sombra aqui. Desistiu da sombra ou vai querer ainda? Eu pedi uma sombra no pé aqui, né? Então eu vou fazer. Já está gravando. 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 No ombro, velho Porque eu tenho que apoiar bem aqui Senão sai do lugar E olhar também, né Gilete aqui agora marcando Isso aqui é sombra aqui na Bahia O pessoal fala, tá família Fala aí se você já fez aí corte com sombra O menino aqui pede muito isso aqui Era um lado só? Não fica esquisito, não Um lado só? Sim, fica esquisito, fica estranho Sim, fica esquisito Sim, fica esquisito Pronto família Tá pronto o corte Beleza Se inscreve aí no canal Pra fortalecer Deixa eu mostrar aqui pra vocês Levanta um pouco a cabeça Aí, aí tá bom Ó Isso aí Subir cadê a cadeira aqui que tá Deixa o like aí família Deixa o like E esse é o vídeo de hoje E esse vídeo de hoje